Acho que dá para passar a última matéria para a gente concluir. O Adriles gosta dessa. Eu gosto também. Adoro essa pauta. Né, Adrilinho? Mudança de gênero em cartório. Mudanças, né? Crescem 246% em 5 anos e batem recorde após decisão do STF. Saiu no Globo. E por que a gente está falando isso? Porque, Gustavo, não existe mudança de gênero, Gustavo. Porque não existe gênero. Existe só sexo, Gustavo. Exatamente. É o sexo masculino e o feminino. E um papel não vai mudar a realidade. Sinto muito. Um documento não vai mudar a realidade dessas pessoas. Mas eu acho que tem alguns pontos interessantes para a gente destacar nessa matéria. O primeiro deles é nos últimos cinco anos. Ou seja, durante o governo Bolsonaro, houve também esse crescimento. O governo Bolsonaro, que é perseguir, matar. E era um governo homofóbico. Ou seja, durante o governo Bolsonaro, houve esse crescimento bastante significativo de pessoas que resolvem fazer essa mudança, né? Segundo a matéria, mudança de gênero. Só que, assim, um papel não vai transformar. A realidade é uma só. As pessoas podem... E aí entra numa questão individual. Elas, como indivíduo, elas podem se identificar com o que elas quiserem. Zero problema. O que me incomoda é quando isso se torna... Ou melhor, quando existem políticas públicas voltadas para essa representatividade. E aí, a gente descendo na matéria, parece um número muito grande. Duzentos e tantos por cento. Mas quando a gente olha, o número de pessoas é 3.100 pessoas, pessoal. Que fizeram isso no Brasil inteiro. Ou seja, isso em termos... Eu não sei nem quantificar percentualmente em termos populacionais. Mas isso é um traço. Então, a gente não tem que ter políticas públicas voltadas para esse público. Essa é uma decisão individual. Eles querem fazer a sua, aspas, transição de gênero? Façam. Mas o Estado não tem nada a ver com isso. A sociedade não tem nada a ver com isso. E eu não tenho que embarcar junto nesta loucura. Seja... Viva uma realidade paralela sozinha. Eu vou continuar na realidade real, né? Para ser redundante. Esse é um outro aspecto. Além disso, se a gente analisar depois ali... O número de pessoas do sexo feminino... Que resolvem ir para o sexo masculino e vice-versa... A gente vai ver que existe muito mais homens... Querendo ser mulheres do que o contrário. Porque... Meu irmão... O homem só se ferra. Ninguém quer ser homem. Ninguém quer virar homem. Ah, eu sou mulher... A minha vida está... Eu vou querer virar homem. Não. Porque aí... Tu vai ter o peso de ser homem sobre as tuas costas. Ninguém quer. Os caras querem o contrário. Por exemplo, nos esportes... A gente tem visto muito isso. Muitos homens que se identificam com mulheres... Por quê? Porque são os incompetentes nas suas categorias... E aí eles vão competir com mulheres. Porque, obviamente, pela questão biológica... Eles vão ter vantagens. Então, é essa a questão. Ninguém resolve fazer o contrário. Nenhuma mulher... Não, agora eu vou trabalhar na construção civil... Eu vou entrar em esgotos para limpar o esgoto. Essas profissões masculinas... Sim... Aí ninguém quer. Eu quero igualdade de gênero... Mas assim... Só na parte boa. Na parte ruim, não. Então, voltando ao início... Um papel não vai mudar a realidade. Não é se as pessoas se sentem felizes com isso... Desde que isso não interfira na vida dos outros... Por mim, fiquem à vontade para se sentir... Um homem, uma mulher... Uma geladeira... Sei lá... Uma mesa... Uma cadeira... Fiquem à vontade. Muito bem. É, e Satie... Isso que o Gustavo falou é interessante... Porque as pessoas que realmente se importam... Elas devem ajudar alguém que está numa crise dessas... De disforia de gênero... A entender o que ela é... E a aceitar o que ela é. É um processo muito mais da pessoa de aceitar o que ela é... Porque provavelmente ela foi bombardeada com o conteúdo cancerígena... De militância identitária... E a pessoa tem que fazer um processo de reversão... E desintoxicação desse conteúdo. Acho que esse é o caminho correto. Perfeito, Marco Antônio. É triste você ver uma situação dessa, né? Porque assim... Esse número é um número alarmante, né? 246%. Vai para os números reais... Foram os números que o Gustavo bem disse aí. A gente está falando de 3.908 pessoas. Num universo de 200 milhões brasileiros... Isso é 0,0000001. O problema é você usar esse número pequeno, pífio, insignificante... Para fazer política pública como dinheiro dos 200 milhões. Aí é que entra o problema. E aí, de coração, o cara quer mudar o sexo dele. Faz o que ele quiser da vida dele, entendeu? Eu concordando ou não, não tem nada a ver com a vida dele. Vai lá. E que ele faça o que quiser. Eu só acho errado o governo fazer propaganda para que isso aconteça. Só acho errado o governo estipular que o MEC, o Ministério da Educação, promova isso nos livros infantis. Eu acho errado quando você pega emissoras de televisões para promover essa pauta e essa agenda, coloca esse tipo de conteúdo em programação infantil, com faixa etária de 8, 9, 10 anos de idade. Eu só acho errado quando pessoas são forçadas, que não têm nem a idade o suficiente para fazer suas próprias escolhas, e são forçadas justamente por esse conglomerado de coisas e com recursos públicos para que esse tipo de política pública seja feito. Isso é errado, isso é ruim. Então, na boa, a pessoa quer mudar o gênero dela? Eu não acredito nisso. Eu também acredito que o sexo é masculino e feminino. O que passa disso talvez seja uma invenção humana e uma invenção muito mal feita, porque existe a perfeição no homem e existe a perfeição na mulher sendo o corpo... Enfim, isso é muito perfeito biologicamente. O entendimento biológico disso, você consegue chegar à conclusão que foi uma perfeição divina a criação desses dois sexos, um completa o outro. Agora, essa anomalia e essa criação humana é uma situação que eles resolvem entre si. Quer fazer? Quer mudar? Muda. Fique à vontade, embora eu seja completamente contra esse tipo de coisa. Agora, promover, fazer políticas públicas, investir recurso público para que todo mundo a veja e todo mundo aplauda, aí não. Pode fazer o que quiser, pode me prender, pode me chamar de homofóbico, pode fazer o que quiser. Eu, particularmente, não concordo. Não significa que tem que matar, tem que bater, tem que dar paulada, nada disso. As pessoas têm o direito de viverem a vida delas da maneira como elas quiserem, como elas bem entenderem. O que elas não podem obrigar as outras pessoas acharem que aquilo é ou seja correto. E não é isso que eu faço. E não é aquilo que eu quero que essas pessoas façam. Agora, um número desse pífio, pequeno, de 4 mil pessoas, não pode falar por um Brasil de 200 milhões de pessoas. É exatamente isso que eles usam. Essas matérias tendenciosas é justamente para dar base, para daqui a algum tempo o governo vier e falar que precisamos fazer políticas públicas sobre a mudança de gênero, porque 246% é uma situação manipuladora que eu, estando aqui, lutarei com todas as minhas forças para que não aconteça. Adriles, eu vi que você tem uma pequena discordância de mim, mas eu gosto de trazer esse tema, porque eu, até de perto, na família, eu tenho uma situação dessas. E o nível de disforia é alarmante e ele recai principalmente sobre os jovens. A gente viu aqui o inofensivo desenho da Netflix e ele é um dos pilares que contribui para esse tipo de desequilíbrio e desencontro da realidade. Eu queria te ouvir a respeito disso. A sexualidade é bem mais do que a questão da disforia de gênero. São questões que obedecem mais ou menos a dois critérios. A questão se é inata ou se é uma questão de influência social. É claro que a influência social afeta também a construção da sua sexualidade. Ah, Adriles, não sei o que... Olha lá, na Grécia antiga, todos os homens eram bissexuais por quê? Eram incentivados à homossexualidade. Em todos os 19 diálogos do Platão está registrada a homossexualidade como sendo uma ecologia social a isso. A questão do gênero sexual é a mesma coisa também. Se você pega em qualquer pesquisa psicológica, psiquiátrica sobre o assunto, você vai ver que a disforia de gênero afeta 0,001% das pessoas. Essas pessoas que realmente, de maneira praticamente inata, aos primeiros anos da sua infância, se identificam com o sexo alheio. Aí fica difícil você dizer que isso é algo que é afetado pelo meio, pelo entorno. O problema contemporâneo é a disforia de gênero, que era considerada uma patologia, virou uma coisa banalizada. Em se virando uma coisa banalizada, há hoje não exatamente um combate à discriminação à população transsexual. E nesse ponto até acharia bacana uma política pública em combate à discriminação de pessoas transsexuales. Realmente, para uma travesti, para uma transexual conseguir emprego, para ser aceita pela família, é mais complicado do que uma pessoa meramente homossexual. Aí, nesse sentido, tudo bem. Pode ter uma política pública voltada à não discriminação dessa população. Mas o que acontece, não só no Brasil como no mundo, é uma espécie de incentivo e facilitação à transsexualidade. Na Inglaterra, por exemplo, houve um aumento também de 300%, 400%, não só na questão de nome, de nome, de identidade, mas na questão de cirurgia, de redesignação sexual. Aí é uma coisa complicada. Por quê? Envolve criança. Envolve criança que essa, sim, que não tenha exatamente um diagnóstico preciso, objetivo, de que ela, desde a ter infância, se sentia do sexo oposto, um diagnóstico preciso de disforia sexual, ela é inundada de uma propaganda, não de combate à discriminação, mas de apologia e incentivo à inversão da questão do seu gênero. Quando um professor, quando um médico, quando um psicólogo, quando um pai fala para a pessoa que o gênero sexual é uma questão de construção cultural. E não é à toa que os adolescentes, jovens e crianças que desfilam hoje nos desfiles LGBT como transexuais têm pais ativistas na questão de ideologia de gênero. Então, não é à toa. Então, não é à toa que há 300, 400% de aumento de cirurgia, de redesignação sexual. Que essas pessoas todas sofrem de disforia sexual. Não sei. Provavelmente não. Provavelmente tem algum problema de autodefinição, de personalidade, de questão de sexualidade ambígua. E acabam se pensando. Por quê? Porque alguém chega e fala se você quiser ser mulher, meu filho, se você quiser ser homem, minha filha, pode ser quando você bem entende. Isso é natural. Ou seja, não dá para encarar uma questão que antes era uma patologia e agora virou uma questão banal. Por quê? Um homem se parecer com uma mulher, isso até discordo um pouco do Satie. Cirurgia plástica está aí para aperfeiçoar essa perfeição. O Marco Antônio pode ficar feio, eu posso ficar lindo, exatamente com cirurgias estéticas. E hoje uma pessoa que sofre psicologia de gênero, um homem que quer se transformar em uma mulher, pode acabar sendo, e eu conheço muitas pessoas assim, se transformando, ou aparentemente, em uma mulher bonita, inclusive. Então é complicado. Agora, você incentivar isso desde a terra e a infância, você incentivar algo que deveria ser considerado uma patologia. Um homem que se vê como mulher e uma mulher que se vê como homem é uma patologia. Você não está cabendo dentro do seu próprio corpo. Agora, com a cirurgia espécie, você pode se transformar no sexo oposto quando você bem entender. Agora, você transformar uma criança de 6, 8, 10, 12 anos, fazer cirurgia, fazer hormonização dessa pessoa, dessa criança, por causa dessa apologia que se traveste de combate ao preconceito, aí eu acho completamente equivocado. Isso explica o aumento das cirurgias na Inglaterra e aumenta, e explica o aumento de 300% dessa redefinição do RG aqui no Brasil. Ou seja, é muito complicado. Você está submetendo crianças à possibilidade de mutilação e reconfiguração hormonal para que lá adiante elas... E eu queria dizer um dado aqui complicado, né? A gente está falando de suicídio. 50% da população transexual no Brasil se suicida, se mata, tá? Esse é um dado que ninguém fala. Antes dos 40 ou 50 anos. Alguém pode dizer por causa da marginalização. Pode ser que tenha alguma influência também, mas eu acho que aí pode ter algum distúrbio psíquico que tenha a ver também com a disforia de gênero ou com apologia à mudança de sexo na mais tenra idade. Então, tem muitas questões que a gente pode discutir sobre esse assunto e que são censuradas exatamente por essa agenda pseudo-progressista que ligou agora não só no Brasil como no mundo. É, eu tenho pelo menos os estudos que eu vejo que são realizados nos Estados Unidos e é por isso que é importante a gente ocupar o espaço universitário. eles mostram que o processo de destransição é tenebroso. Muitas vezes a transição quando acontece ela é irreversível. Não é uma transição, não é uma coisa natural, ou seja, a pessoa é bombardeada com hormônio, isso influi no humor dela, influi na disposição dela. Mulher perde cabelo, fica careca, cresce barba. Sabe, são coisas que é praticamente impossível reverter, se torna estéreo. Tem muita coisa, muita coisa que acontece nesse meio do caminho e o índice de depressão para quem passa por um processo desses é gigantesco, como bem disse o Adriles. E o meu problema é exatamente esse, Adriles. A esquerda ela se apressa propositalmente em tornar a discussão uma discussão demagógica e de ressentimento e de rancor porque daí eles viram e falam vocês consumadores estão matando a população LGBT. Vocês são os culpados pela morte. Então é uma coisa insana porque quando você vai ver os estudos a pessoa se mata por uma depressão que se deu em razão da transição. Ela está totalmente sem saber o que fazer ali. E por que ela fez a transição hormonal? porque ela meio que foi convencida ela foi persuadida a fazer isso porque ela viu o desenho do Netflix porque ela leu o livro da feminista porque ela viu na universidade uma palestra sobre teoria identitária e ela vai caminhando com uma própria destruição. É muito complicado e é um tema que tem que ser enfrentado. Gosto muito do Matt Walsh no Daily Wire ele faz programas incríveis a respeito disso e eu acho que vale a pena acompanhar de perto também a gente começar a fazer mais estudo aqui no Brasil de gente séria não de gente exaltando sei lá qualquer porcaria como acontece nas universidades federais aqui no Brasil sem qualquer tipo de compromisso com a verdade ou com a honestidade intelectual. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilhe Sobretudo Marco Antônio em Direita Além do Ponto G entrevistas com personalidades nacionais e internacionais óbvio show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário e aí e aí e aí e aí e aí